Oi, oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é super pedido e vocês sempre me pedem como eu faço miniatura, faz um vídeo mostrando E gente, pra quem não sabe as miniaturas, que eu tô falando nesse vídeo e como eu faço miniaturas, são as miniaturas do vídeo Então esse vídeo é mais pra quem tem canal no YouTube e quer algumas dicas de aplicativos, essas coisas Mas pra quem assiste vídeo é legal porque o aplicativo que eu vou mostrar pode editar suas fotos E é muita coisa legal, vocês vão se apaixonar porque não é só pro YouTube, tá? Então quem não tem canal pode se inspirar nesse aplicativo, editar as fotos mesmo, postar nas redes sociais E espero muito que vocês gostem do vídeo e eu vou falar tudo pra vocês Quando eu edito em dois aplicativos, que vocês vão ver depois, um é a Photor, que eu não sei se vocês conhecem Tem no celular também, mas eu uso no notebook, que ele vem com o Windows 8 E ele é muito bom pra quê? Pra te arrumar a qualidade da foto mesmo Tirar fio, tirar um monte de coisa, sei lá, tirar a luminosidade, botar mais contraste, diminuir essas coisas E ele tem muita coisa assim, pode mexer muito nessas configurações E eu só uso ele mesmo pra ajeitar a foto, sabe? Ajeitar a luz, tirar menos luz, tirar, amantar E vocês vão ver aí, ele é muito bom pra isso Eu não uso nenhum efeito nas miniaturas, nem nada, tipo, a preto branco, essas coisas E esse... e na foto eu só uso isso mesmo Aí tem o PicMonkey Que eu falava PicMonkey, gente, mas é PicMonkey E o link vai estar aqui embaixo do PicMonkey, porque ele é online Então, tu não precisa baixar ele E não vai ter no teu notebook o Photor Tu pode baixar, mas alguns já tem E o PicMonkey, gente, ele é muito bom, muito bom mesmo Eu descobri lá no vídeo do Igor Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo, porque esse vídeo é muito legal Pra quem tem um canal bem mais profundo, assim, quer fazer uma miniatura super legal Eu me esperei nesse aplicativo lá no vídeo dele Então, se vocês quiserem aprender, assim, outros aplicativos, porque ele não ensinou só esse Mas esse é o que eu uso E pra quem quiser saber como eu faço minhas miniaturas, é só continuar assistindo o vídeo Bom, gente, então eu vou começar com o Photor E no Photor eu gosto mais de ajeitar a qualidade da foto, como eu falei E o link vai estar aqui embaixo, se dá pra baixar, não sei se dá pra baixar, assim, no notebook Esse daí, o Windows 8 já veio E dá pra baixar no celular também, se não der no notebook, né? Aí eu vou ali em editar e eu escolho a minha foto Geralmente eu tiro várias fotos e eu escolho a melhor que ficou, assim O ângulo e tudo mais E daí tu tira a foto, claro, pra poder editar, né? Aí tu vai... eu uso... eu vou mostrar o que eu uso nesse aplicativo, porque ele tem várias funções, tá? Eu vou ali em cortar e deixo a minha foto em 16x9, que pra quem não sabe é o tamanho do YouTube E no Photor é a última opção ali E daí tu pode deixar menor, maior Mas como eu escrevo ali do lado, eu deixo, assim, esse bastante espaço do lado pra mim poder escrever E eu corto só um pouquinho assim a minha cabeça E tudo pronto Aí eu vou ali em cenas E tem várias cenas, assim, pra te escolher e não precisar ficar editando Daí tem várias, noite, lanterna, retrato Eu gostei bastante do show, nessa foto ficou bem legal Aí eu ajusto o brilho, contraste, saturação, temperatura Enfim, eu vou ajustando tudo conforme eu gosto E a borda escura, eu botei um pouquinho de borda escura nessa Mas geralmente eu não coloco E é só isso que eu faço nesse aplicativo Mas tem várias funções, tá, gente? Eu tô mostrando o que eu faço nos aplicativos Porque, meu Deus, né? Muita coisa Aí, o próximo aplicativo é o PicMonkey Que é picmonkey.com O link vai estar aqui embaixo pra quem quiser acessar E, gente, ele é muito bom, muito bom Ele tem várias funções, mas eu vou mostrar o que eu uso Tem muitas funções, gente De Photoshop, arrumar o rosto, essas coisas Mas a única coisa que eu uso nele Eu vou nesse icone de borboletinha Que é o quinto icone ali E vou no Geometric E aperto no quadradinho, no retângulo primeiro Primeiro retângulo que tem ali E cada retângulo desse eu vou escrever Cada retângulo eu vou escrever uma palavra Que assim eu vou montar o nome do meu vídeo, né? Tipo, como eu faço minhas miniaturas Vai dar cinco Aí eu vou pegando cada um Vou botando uma cor Geralmente eu boto azul ou rosa, roxo E inclino um pouquinho pro lado Que eu acho que fica bem mais bonitinho Fica bem mais, sabe? Sei lá, fica bem bonito Mas, claro, é do meu gosto, né? Tu pode deixar retinho, direitinho, como tá Tu pode escrever tudo só num quadradinho Se tu aumenta bastante E daí cada linha, assim, eu fiz de uma cor diferente Eu acho que ficou bem legal Aí eu vou tentando deixar na mesma inclinação Daí eu boto assim do lado pra ver a mesma inclinação Pra ficar um pouquinho mais deitadinho Mas é pra ficar bem desorganizado, tá, gente? Aí, se for uma palavra bem pequenininha Eu Tu pode botar um quadradinho menor Se for uma palavra Paralelepípedo Daí tu deixa bem maior Daí depende da palavra que tu escrever, né? Mas eu botei de olho Depois eu posso ajustar depois Aí eu botei azul, lilás, azul E a última palavra Que era a mais importante Miniatura Eu deixei ela bem maior E coloquei a cor diferente Que eu ainda não usei que era azul e lilás Eu coloquei um meio que Begezinho, meio rosinho, assim E achei que ficou muito legal Aí ali em cima da borboletinha Tem o T Que são os tipos de letra Tem muito tipo de letra, gente Tem muito, 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 muito Algumas tem que pagar Umas que tem coroinha Mas as mais legais não precisam Sério, gente, tem muita coisa Eu vou deixar aqui no box de informações Todas as letras que eu usei Pra fazer essa miniatura Então eu vou botar um A primeira palavra Qual o nome da letra Se vocês quiserem saber, né? Se vocês gostarem de alguma letra Aí eu venho E o que que tu faz? Peraí, eu vou esperar a próxima letra Ó Tu aperta em cima do tipo da letra Tu aperta em adicionar texto E vai ter um retângulo Tu vai apertar ali E daí tu vai escrever em cima É bem fácil Aí, ó Tu escolhe a letra Na próxima E faz tudo isso Em todos os quadradinhos E claro, depende muito, né? De o que que tu vai escrever No caso Eu escrevi como eu faço Minhas miniaturas E faz isso em todas E todas E, gente, eu adorei Aí tu bota ali em Salve Save Não sei falar inglês Aí tu bota Salve tua miccomputer Que se tu não aperta ali Não vai salvar Aí tu aperta ali E escolhe onde tu salva E tá pronto Bom, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Clica, clica bastante E gostei Vamos tentar chegar Aos 80 curtidas, né? Que no outro chegou a 60 Mas foi bem mais Então, ó Se tiver mais que 60 Mais que 80 Tu curte Se tiver menos Tu curte mais ainda, né? Mas dá pra curtir Só uma vez, infelizmente Mas clica, clica, clica Clica em bastante Gostei aqui Vamos tentar chegar A 80 curtidas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E agora vamos para alguns beijos Um beijo para Ana Beatriz Um beijo para Maria Luisa Lobo Garcia Um beijo para Alice Cristina Um beijo para Ellen Cristina Um beijo para Liviena Um beijo para Tudo Sobre Elas Um beijo para Cici TV Um beijo para Cago Veia Um beijo para Brisa Borguina E um beijo para Camila Vitória Então é isso, gente Foi esse o vídeo Eu já falei pra vocês, né? Cliquem em gostei Se inscrevam aqui embaixo No canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigada Pelos mais de 4 mil inscritos Mas é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!